Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Daré Miniaturas, o colecionismo perto de você. No vídeo de hoje estamos no Jabaquara, isso mesmo, no bairro do Jabaquara aqui em São Paulo e tá tendo um evento do Die Cash Club Brasil, o famoso evento que a gente chama carinhosamente de Jabuca. Então vem comigo pra esse vídeo, vamos rodar a vinheta e bora ver miniaturas. Olá a todos, bem-vindos ao canal Daré Miniaturas, o colecionismo perto de você. Fala galera, Jabaquara Online e aqui temos Homer Simpson. Aqui temos novidade aqui no evento, deixa eu pegar aqui que eu tô com umas miniaturas na mão aqui de ponte que eu peguei. Olha só que da hora essa novidade aqui do Mário, miniaturas Santistas. Galera é top, chama lá no Instagram. Levei um desse daqui da última vez, pra coleção do Star Wars. Tem no Scooby-Doo também, ó. Da hora, no Scooby. Outro que é novidade, que é sensacional, é o da Tartarugas Ninjas, galera. Ó, Tartarugas Ninjas. Vai sair o filminho agora aí, nos cinemas da Tartarugas Ninjas, ó. Tá aí, Leonardo, Michelangelo, Bonatello, Rafael, Master Splinter, ó. Tô manjando, hein. Celo. Muito top, cara, muito top. E eles trabalham com rodinhas também, ó. As rodinhas dele, eu já mostrei aqui no vídeo lá no Salão da E-Cast, ó. Da Volkswagen, cara. Ó as Orbital. É muito bacana, cara, o trabalho deles. Muito, 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 muito. Dá até gosto de mostrar, galera. E o preço é bacana. Setezinho, 90 conto, cada setzinho daqui dali, ó. Top demais. Ó o joguinho de ferramenta, ó. Isso é louco, cara. Muito bacana, cara. Muito bacana. As bicicletinhas. Tá dando reflexo aqui, quase da luz, galera. Ó as pecinhas pra diorama. Bem legal. Ó o Veloz e Furiosa aqui, ó, galera. Que curte. Festa em Fior. Bem legal a mesa aqui, galera. Bem legal mesmo. O evento tá rolando aqui, ó. Galera, na plaza de alimentação. Ali. Tá rolando. E ali pra frente, ali tem mais eventos. Você vai ali, tem outro redondo desse daqui. No Centro Comercial Jabaquara. Vamos dar um giro aí. Tamo aqui agora na mesa do Boulos, ó. Ó ele ali, ó. Igualzinha, não parece? Parece o Boulos. As miniaturinhas bacanas aqui, ó. As drag busses. Onde tá aqui, galera? Tá dando um reflexo danado, danado, danado. Mas... Ó, 120. Promoção. Tá barato, hein? Ó o que a galera tá procurando. Perguntou pra mim esse dia no canal aqui, ó. A M&M's. M&M's. Bacana a mesa aqui do Boulos, hein? MCM Colecionáveis. Lá no Instagram. Ó a majoretinha aqui, ó. Bacana. Ó. Top. Vamos dar um pulo aqui em outra mesa. Galera, pulamos pra outra mesa aqui. Mesa de customização. Olha só a coisa linda, Munais. Aqui nós estamos na mesa do Muntley Custom. Ó as viaturas aqui da polícia. Bem bacana, hein? Várias custom aqui, ó. Do Mário. Bacana. É como se fosse foto na miniatura. Bem interessante do Coringa. Ixi, aqui não, hein? Que é perigoso. Lavandinha. Bem bacana. E aqui eles vêm de Decais, galera. Pra customização. Contato. Contato aí. Bem bacana, galera. Bem show. Já vamos sem corte aqui. Algumas miniaturas aqui. Na íntegra. Na íntegra é perigoso, né? Porque a gente faz bastante corte. Mas tento mostrar um pouquinho de tudo aí pra vocês. Galera. Vendo aqui. Boulevard já tá no 7,5 ali, velho. Meu Deus do céu. Tem muita coisa. Hot Wheels do Supra. Nissan. A pintura do Supra. Olha o donut aqui, ó. Bem bacana. Opa, me chamou? Caramba, tô falando de pessoas bonitas aí, ó. Tá vendo? Vamos mostrar a mesa aqui do cabeça aqui pra vocês. Eu falei pros feios ficar feios e ficar feliz com desse feio. Olha só. Ô, cabeça, você tá feliz, né? Eu tô, cara. A gente ainda apareceu na banca, a gente fica feliz. Não, pô. O Corinthians... Ganhou mais um Mundial agora. Que é resenha, galera. O evento é resenha, ó. Submarino dos Beatles. Bem bacana a mesa do cabeça. Ó, pessoal. Tô aqui na mesa da Máfia das Minis. Acabamos de abrir esse caminhãozinho aqui, ó. Sensacional da Liberty Walk. A versão preta dele, ó. Que da hora, velho. Isso aqui sobe e desce, ó. Muito louco. Muito louco. Ó, isso aqui mexe. Centrovisores. Vou fechar ele aqui. Mano. Que peça da hora. Olha o pneu dele, né? Parte de baixo, escapamentão. Muito louco, cara. Parte traseira aqui, ó. Parte da frente. Liberty Walk performance. Que miniatura top, velho. Que miniatura top, ó. Isso aqui corre com mó facilidade. Olha que da hora. E tem a versão branca também, que tá na caixinha aqui. Bem legal. Olha o pneu dele. Olha. Olha. As premiums. Isso aqui é 400. O Porsche aqui, ó. Da Fumi. 400 também. Bem detalhado, cara. Bem detalhado mesmo. Esse Porsche aqui também é da hora. Olha lá. Hora da hora, da hora, da hora, da hora, velho. E o evento rolando aqui, galera, ó. Eventão top. Ó, galera. Marca nova na área. Poster cars. Poster cars. Poster cars. É mais ali, ó. Essa aqui é a Lamborghini. Zona. Muito louca também. Essa é a primeira série. Vamos, Deus. Tá todas numeradas. Vamos pro gatão. É tudo numerada, galera. Número 10. Número 7. Número 4. Vou pegar a outra aqui, ó. Número 2. Pagani. Número 8. Lamborghini. Vamos bagunçar tudo aqui, ó. Número 1. Pagani Zonda. Número 9. Achei que já tinha mostrado. Bugatti Chiron. Vamos bagunçar tudo aqui. 12. Aston Martin. Pony que segue. Laranjão. Caraca, essa aqui tá linda, hein. McLaren P1. Pony que segue branco. E... Aston Martin. Tá bacana essa poster cars aqui, galera. Muito show. Agora, bora arrumar essa bagunça aqui. Senão o patrão Vinicius Gama vai ficar bravo. E o Paulinho Minis também. Ó, galera. Novidade aqui, ó. Saindo do Forn. Na mesa do TH Minis. Porsche Zone Legends. Muito louco. Muito louco. Muito louco. 2023. Bem legal. Tem bastante coisa aqui na mesa dele, viu? Bastante coisa. Cada evento uma novidade diferente. Ó o joguinho que nós mostramos lá no outro evento. Bastante coisa bacana aqui no evento de hoje. Porque não dá pra brincar. Isso aí, galera. Mais um Jabuca chegando ao final. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o likezão. Se inscreve aí. E toda quarta e sábado, às 11 horas da noite. Da noite? Não. Da manhã. Tem vídeo novo aqui pra você no canal da Ré Miniaturas. O colecionismo perto de você. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.